Diferente dos nossos últimos vídeos, hoje a gente só vai ficar dentro do carro mesmo e conversar com vocês. Isso aí. É o que acontece. Oi, eu sou o André. E eu sou a Janaína. E a gente é do Daily Trip. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre o Working Holiday Visa, que é o visto com o qual a gente veio aqui pra Nova Zelândia. O Working Holiday Visa, ou o WHV, ele é um visto concedido pelo governo da Nova Zelândia a 300 brasileiros todos os anos. Com ele você pode vir pra Nova Zelândia, estudar, trabalhar e viajar durante um ano, tendo a possibilidade de extensão por mais três meses. E você precisa ter de 18 a 30 anos no momento da aplicação, não na entrada do país. Então se você aplica com 30 anos, pode entrar até os 31 anos. Pra conseguir a extensão do visto, tem que ir trabalhar no mínimo três meses em fazendas, de horticultura ou vinhedos. Daí com isso você consegue a extensão de mais três meses do visto, podendo então ficar 15 meses aqui na Nova Zelândia. Todas as informações pertinentes a esse visto e a questão de extensão e tudo mais, tem no site da imigração, tudo bem explicadinho. A gente vai deixar o link do site aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. E se tiverem alguma dúvida, é só dar uma olhada lá ou deixar nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês. Como funciona a aplicação do visto? A aplicação desse visto é totalmente online. Então, pelo fato da gente só ter 300 vagas pro Brasil, o que eles fazem? Eles liberam num dia só, né, o formulário pra você preencher, num único dia. Então é um dia determinado pelo pessoal da imigração que vai ser liberado o formulário no site. Agora que a gente já falou como é o visto, como funciona tudo, a gente também vai dar pra vocês algumas dicas. Dica número 1, tenha um cartão de crédito internacional desbloqueado, pronto pra ser utilizado e tudo certo. Porque quando você chega no final do formulário, é preciso pagar o visto, claro. E vai ser um pagamento internacional direto pra Nova Zelândia, em dólares. Então, você vai precisar do cartão internacional, se tiver que falar com o banco, fale antes, esteja preparado pro chegar na hora o seu cartão ser aceito. Então, limite conversar com o banco que você vai fazer uma compra internacional, que é pra esse visto. Já deixa todo mundo avisado pra estar sabendo, porque se chegar na hora e eles bloquearem o seu pagamento, perdeu. Dica número 2, esteja ligado na data e no horário da aplicação do visto. Porque o que acontece? A data e o horário da aplicação do visto são datas e horários da Nova Zelândia. Em 2019, eles vão abrir o visto no dia 22 de agosto, às 10 da manhã, horário da Nova Zelândia. Isso quer dizer que no Brasil ainda vai ser dia 21, por volta das 7 da noite, porque aqui eles estão 15 horas na frente. Então, fica ligado pra não perder a data e horário da aplicação. Dica número 3, esteja registrado e logado antes da abertura do formulário. Então, uma semana antes, dias antes, ou enfim, você pode fazer o registro no site da imigração e já ficar logado esperando, aguardando a sua vaga pra apertar lá no formulário no momento que abrir. Porque se você deixar pra fazer isso em cima da hora, não vai dar. O site vai travar e não vai deixar você se registrar pra conseguir acessar o formulário. Então, já tem que estar com tudo preparado, porque cada segundo é precioso. Dica número 4, bloco de notas. Por se tratar de um formulário e você tem que preencher, várias informações ali são básicas. Então, nome, sobrenome, data de nascimento, número do passaporte, CPF. Todas essas informações você pode estar deixando num bloco de notas e deixar esse bloco de notas aberto junto com o site da imigração. Não, na hora de preencher o formulário é só você dar Ctrl-C, Ctrl-V e largar no formulário e isso vai te ganhar muito tempo. Porque daí você não vai precisar estar procurando números e... E eventualmente poder preencher esses números errados, já que você tá tentando preencher muito rápido. Então, no bloco de notas você vai colocar a informação, vai conferir, então ela tá toda certa. Ctrl-C, Ctrl-V vai te economizar de novo segundos, porque cada milésimo de segundo conta no final. Mica número 5. Quando você fizer o exame e pagou com cartão internacional desbloqueado, tudo certo, você que mora no Brasil vai precisar fazer um raio-x do tórax. Pode ser que pra fazer esse raio-x você tenha que viajar pra outra cidade ou estado, ou se você for sortudo, tem até mesmo na sua cidade. Você pode consultar a lista dos médicos autorizados antes do dia da aplicação, pra ver se você vai precisar comprar uma passagem pra ir a algum lugar, ou consultar quanto que isso vai custar, porque alguns lugares, dependendo de onde você é no Brasil, te obrigam a fazer uma consulta pra poder fazer um raio-x. E outros lugares você pode pagar somente o raio-x, que foi o que a gente fez, sem consultar um médico. Então, acaba sendo um pouco mais barato. Dica número 6. Algumas pessoas acabam tendo visto negado. Ou por causa que falharam no exame médico, ou porque o pagamento não deu certo. Então, o que acontece? Essas vagas que tiveram visto negado vão voltar pro sistema. Voltando pro sistema, você tem a chance de conseguir uma vaga remanescente. Mas pra conseguir uma vaga remanescente, você precisa estar logado no site da imigração, e tá sempre dando um atualizar na página pra ver se vai poder estar continuando. Porque, por ser um formulário online, quando acabam as vagas, ele aparece uma mensagem lá, falando que acabaram as vagas, e você fica travado naquela página. Eu consegui uma vaga remanescente. O que a gente usou? A gente baixou o Mozilla Firefox, e baixou uma extensão no Mozilla, que é Check for Change. A gente vai deixar o link aqui embaixo dessa extensão, pra vocês poderem ver como é que funciona. E é muito simples. Você deixa lá rodando o dia inteiro, ela vai atualizando a página o dia inteiro, procurando alguma mudança na página. E a dica mais importante. Deixa rodando de madrugada. Porque de madrugada no Brasil, é de dia na Nova Zelândia. É quando eles vão estar checando as informações, e quando eles podem estar botando de novo uma vaga dentro do sistema. Então, deixa rodando de madrugada, põe o computador no mais alto, do lado da tua cama, que quando tocar a música, você consegue ali preencher, e consegue estar avançando. Porque eu consegui uma vaga 13 semanas depois do dia da aplicação. Dica número 7. Digamos que no dia 21, às 7 da noite, você conseguiu preencher até a última parte, e preencheu lá o cartão, e tudo deu certo. Dias depois você conseguiu fazer o exame, e no dia 25 você já recebeu o visto no seu e-mail. Você tem até o dia 25 de agosto de 2020 para poder entrar na Nova Zelândia. Então, você tem esse período de um ano para guardar o dinheiro, que é o valor que você precisa comprovar no momento da entrada, 4.200 dólares, mais ou menos. Comprar o seguro de viagem obrigatório, por mais simples que seja, você precisa ter esse seguro. E também conseguir uma barganha e ir por um voo com um precinho mais ou menos, porque é realmente caro vir para a Nova Zelândia. Principalmente os voos são bem caros. Então, dependendo da época que você vem, pode ser que você gaste muito, como pode ser que você consiga um precinho, mais ou menos, se vier na baixa temporada. Vamos colocar aqui os pontos básicos do que a gente falou até agora. Working Holiday Visa, 300 vagas por ano. Trabalhar por ATRÉ. Working Holiday Visa, 300 vagas por ano. Trabalhar por até 3 meses para cada empregador. Pode estender por mais 3 meses trabalhar com fazendas de horticultura ou vinheiros. Tem que ter de 18 a 30 anos, podendo completar 31 anos no momento da entrada na Nova Zelândia. Você tem até um ano depois do momento que você recebeu o visto para poder entrar na Nova Zelândia. Precisa comprovar o valor em dólares que fica por em torno de 4.100 dólares. Precisa ter o seguro de viagem. Precisa ter a passagem de volta ou o valor da passagem de volta. Isso. A gente tinha esquecido de falar isso. Então, precisa ter o valor da passagem de volta ou a passagem de volta para o Brasil no momento da entrada. A gente espera que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, confere ali no site da imigração ou deixe aqui embaixo nos comentários. Se gostaram, deixa o joinha. Se inscreve no canal e fica ligado que vão vir novidades por aí e muitas coisas legais que a gente quer mostrar para vocês da Nova Zelândia.